11 horas e 57 minutos, você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, vamos voltar lá para o Rio Piorini, essa comunidade sofrida, viu? Lá para a rua Alagoas, que vai mudar de nome, vai ser rua Alagada a partir de agora e o Bruno volta de lá trazendo aí outras informações sobre a denúncia da comunidade, direto aqui na tela. Olha aí, Márcia, a gente está vendo aí a situação da rua Alagoas aqui do Rio Piorini e o negócio está bravo aqui, mano. Olha só, lixeira viciada, uma lixeira foi montada pelo próprio morador para as pessoas colocarem o lixo aqui e para quando o carro do lixo, o coletor de lixo passar, levar. Mas é difícil porque, como a gente disse, não tem como o carro entrar por aqui. Olha só aqui o fim da rua Alagoas, ela está no fim mesmo. Olha aí, as pessoas montaram aqui mais um outro local de lixão. Olha aí, o fim da rua, cheio de mato. Como é que é o seu nome, senhor? Benedito. O senhor Benedito, que mora aqui há quanto tempo? Há seis anos. Seis anos e ele fez essa lixeira aí para ajudar a população para poder jogar lixo, não é isso? Quando nós chegamos aqui, isso aqui ainda funcionava. Aí, com um ano e pouco, eles pegaram, estava cheio de buraco, eles pegaram, meteram as máquinas aí, aí tiraram o cascalho, daí você vê o resultado que está aí, está virando mato aí. E aí, nesse pedaço aí, aí que tem lixo aí. Tem mais lixo lá dentro? Aí dentro que tem, que é só o tamanho do buraco, que é um buraco enorme. Eu falei que é esse que botar, o pessoal foi que encheram de lixo o tamanho dos montes para lá para frente. Olha só aí, viu? Olha, para você que está acompanhando o programa da comunidade, nesse dia, nós estamos aqui na Rua Lagoas, acompanhando o problema dos moradores que há mais de dez anos enfrentam, o problema da falta de estrutura na rua, bueiros a céu aberto, bueiros sem tampa, lixeira viciada, falta de segurança aqui na rua. E esses são os principais problemas que eles enfrentam aqui. Agora, um local que realmente é difícil até de andar. Olha só aqui, para a casa da moradora, existe, eu não sei nem dar o nome para isso aqui. Olha só, é uma vala, né? É uma vala para poder chegar até a sua casa. Eu vou até aí, o senhor... Você vê, isso aqui está muito bonito, você vê que isso aqui é bonito, o negócio feio aqui é quando chove. Então ela que mora, ela não sabe, não é que isso aqui parece um lago aqui de água aqui. Olha aí, a gente está vendo aí a dificuldade. Todinha dessa aí é folha, saco velho, é tudo enquanto é jogado aí. Bicho, lama, doença, né? Tudo isso, olha, a gente vai tentar atravessar aqui. Foi dificultoso, né, mas quase a gente leva uma quedinha, mas beleza. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu estou com um mês aqui ainda. Um mês, já se assustou. Já me assustei, realmente, porque é muito dificultoso a gente passar aqui. Às vezes tem senhoras que passam aí, quase caem aí, né? Já vi até uma criança cair aqui dentro. Pouco tempo, né, que a gente está aqui. A população exposta, a gente pede aí, realmente, às autoridades competentes para que possam solucionar esses problemas. E são com essas imagens, Márcia, que a gente fica por aqui e pedindo, né? Aí fica o pedido dos moradores para que esse problema seja resolvido logo para a estrutura das ruas, aliás, para a estrutura aqui da Rua Lagoas, a segurança da Rua Lagoas e também que o caminhão de lixo possa passar tranquilamente para que esses moradores não tenham mais problemas. E também, Márcia, os bueiros, né? Para tampar os bueiros para que não aconteça mais nenhum acidente. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Um grande beijo para todo mundo da assessoria de imprensa lá da Semif, da Pravelinha, que sempre mantém contato conosco, sempre responde o mais rápido possível às nossas demandas. E a Semif informou para a gente que vai mandar uma equipe lá à Rua Lagoas, que fica lá na Rio Peorini, para justamente ver a necessidade de trabalho, a necessidade do serviço e tentar colocar lá no cronograma de obras para que seja atendida com a maior brevidade possível. Nós também mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, a Semusp, e eles não responderam até o momento da gente, até agora pelo menos. Espero que respondam até o final do programa, que aí a gente consegue responder para a comunidade e para os moradores ali da Rio Peorini. Mas, gente, a Rio Peorini não é de hoje que sofre com isso tudo. A gente espera um dia noticiar obras lá na Rio Peorini e não somente denúncias. Vamos lá? Bora trocar de assunto, vamos lá para a Rua do Policial no programa da comunidade. Os assaltos nas rotas do Distrito Industrial têm aumentado só este ano. Já foram registrados mais de 40 assaltos às rotas do Distrito. E a maioria dos casos está ali, no Jorge Teixeira e no Tancredo Neves. É um caso que não acaba, é uma denúncia que não tem fim e é uma reclamação de quem mora, de quem tem que sair de madrugada, de quem tem que andar de madrugada nas rotas, porque o Distrito Industrial tem o terceiro turno e a gente está trazendo essas denúncias aí para você que está aí do outro lado. Gente, olha só. Doze horas e dois minutos. A gente não vai trazer agora a rota. Vamos trazer rapidamente aqui a apresentação do Marcos Neves Serra. Você está acompanhando ao vivo pelo nosso Facebook. Um dos suspeitos de ter matado o soldado Paulo Portilho, que desapareceu na última sexta-feira e foi encontrado morto na segunda. A gente traz, na terça-feira, para ser mais exata, a gente está trazendo as imagens aí. Ele que estava escondido na casa da mãe, na Betânia. Já é uma prestação de contas da investigação que tenta identificar quais são os envolvidos na morte do soldado Paulo Portilho, que esteve, você está acompanhando agora as imagens do delegado Juan Valério, que acompanha as investigações agora à frente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É ele que está à frente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Quem está nesse momento colhendo informações e ouvindo... Dá para colocar o áudio dele, diretor? É a equipe do Jornal em Tempo, do Jornal Impresso, para você que está aí do outro lado, do Amazonas em Tempo. E a gente está acompanhando aí nesse momento a jornalista conversando com ele. Me dá o nome da jornalista. Será que é a Tatá? Será que é a Thaís que está lá? Vamos ver aí quem é o nome da jornalista, para a gente dar o crédito para ela, que está aqui já colhendo as informações do delegado Juan Pablo, né, diretor? E está prestando esses primeiros esclarecimentos aí, dá a apresentação de um dos suspeitos. São seis envolvidos na morte do soldado Paulo Portilho. E a gente está trazendo a apresentação de um deles, que estava junto com a mãe, escondido na Betânia. E a mãe foi junto com ele até a delegacia para ele se apresentar. Ele é conhecido como Tabandido. Já tem um mandado de prisão em aberto para cumprimento por assalto. Ele que é uma pessoa, infelizmente, envolvida na criminalidade. E ele, num primeiro momento, disse que não tinha, não teve nenhum envolvimento na morte do Paulo Portilho. Mas, quem está cobrindo, nesse momento, a entrevista é a Ana Sena, que é jornalista lá do jornal Impresso, do nosso Amazonas em Tempo, do Impresso. Ou é do Agora Impresso, diretor? Traz para mim aí essa informação. É do Agora Impresso? Ela? Não dá para saber, né? Mas ela é jornalista do grupo, do Impresso do grupo. E só para você saber aí, o Marcos Neves, que é esse que está saindo, nesse momento, ali, da apresentação para a imprensa, ele disse que não tinha nenhum envolvimento, que não teve nenhum envolvimento no homicídio do Paulo Portilho, do soldado Paulo Portilho. Mas, o vídeo foi interrompido nesse momento, que acabou a apresentação. Mas, a polícia, já investigando esse caso, já chegou à conclusão que ele teve, sim, uma participação fundamental. Não só viu o soldado morto, mas ajudou, infelizmente, a matá-lo. Então, a gente vai trazer outras informações no decorrer do programa, mas você que tem do outro lado, fica ligado, são 12 horas e 5 minutos. Vamos trazer as informações para você que tem do outro lado, sobre os assaltos nas rotas do Distrito Industrial. A gente ainda traz informações nessa edição desse caso do soldado Paulo Portilho. Mas, agora, a gente fica com a reportagem dos assaltos às rotas, que acontecem a maioria das vezes. 40 já foram identificados, 40 já foram noticiados somente esse ano. E a maioria desses assaltos acontecem no Jorge Teixeira e no Tancredo Neves. E é o destaque que a gente coloca agora para você, aqui na tela. Distrito Industrial. Aqui, a movimentação começa logo de madrugada. E é nessa hora, entre meia-noite e seis da manhã, que o perigo aumenta durante as rotas. Já teve casos, relatos de seis pancadas. Principalmente na Zona Leste, a área mais perigosa, aquela Avenida Timbiras, aquela área do Jorge Teixeira, Tranquedo. É uma área vermelha para a gente. Nosso transporte é 24 horas. Então, eles se aproveitam de uma hora da manhã até cinco, seis horas da manhã, onde tem uns turnos saindo. E a rota, ela tem aquele horário certo, todo dia. Então, eles já sabem aonde a rota vai passar, o horário e de qual fábrica é aquela rota. Então, e os dias que os trabalhadores recebem o pagamento. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, de janeiro até agora, já foram registrados 47 assaltos nas rotas em Manaus. Por isso, o medo tomou conta de quem trabalha por aqui. É mais a segurança, né, que não tem. A segurança é difícil a gente encontrar uma viatura à noite. Principalmente para essa área lá, que é mais complicada, o Distrito 2, que não tem. É muita buraqueira, entendeu? Então, a gente tem que reduzir a velocidade de qualquer jeito. Aí é nessa hora que eles entram. Nessa hora que eles entram. Antes que eles ficam na frente, ou então já abordam a gente armado e para os olhos. E quem já passou por essa situação agradece por ainda estar vivo. É o caso de Enoque. Ele já foi assaltado cinco vezes enquanto trabalhava. Duas vezes só este ano. Eu ia passando, porque eu fui pegar funcionários e pularam os dois com a arma, né. Aí, quando ele na frente não lembra apontando, aí eu tive que abrir a porta. Porque duas armas, né. Aí eles, de entrada na rota, aí deram murro no meu rosto. Aí mandaram eu seguir para um lugar, uma rua sem saída. Aí me deixaram, né. 29% dos assaltos acontecem no Tancredo Neves e 21% no Jorge Teixeira. E os números têm crescido. Em abril, tivemos dois assaltos registrados aqui no Cifretão, que é só os associados, né. E em maio, ainda falta vir dois BO, que eu só ponho nas estatísticas do BO. Já subiu para seis. Mas esse ano, já está passando a média do ano passado. Nesta rua, no bairro Nova Vitória, onde as rotas costumam passar, é um local onde acontecem muitos assaltos. Isso porque aqui tem duas lombadas e os motoristas precisam reduzir a velocidade. E é nessa hora que os bandidos entram nos veículos para assaltar. Este motorista quase foi assaltado aqui. Só acho que eu vi o rapaz vim com o revólver na mão, aí eu... Tá aqui a mão do manete aqui e fechou a porta. Senão a gente tinha entrado aí. Um projeto para tentar diminuir o número de assaltos já foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública. Mas, segundo o sindicato, até agora não saiu do papel porque precisa de um investimento de 3 milhões de reais. Teve reuniões na Secretaria de Segurança, foi apresentado o projeto do botão de pânico. O que a gente viu aí? Que precisa ter um investimento. Então, as... Olha só, gente. A gente manteve contato com a Secretaria de Segurança Pública e, em nota, a Secretaria respondeu para a gente que informou que o programa Anjo da Guarda já funciona desde janeiro, com a adesão de algumas empresas de transporte especial que fazem rota para o distrito. As demais empresas que tiverem interesse em participar podem procurar a SSP e aderir à iniciativa. Esse projeto, que é o projeto Anjo da Guarda, é o projeto da Secretaria de Segurança Pública. Para quê? Para criar uma comunicação direta entre ônibus, táxis, essas empresas que fazem o transporte de pessoas e que são alvo, sempre são alvo, dos assaltantes. Então, é preciso que, apesar realmente de eles dizerem aí que tem esse incentivo, eu quero saber quando é que vão fazer esse incentivo, porque já está bom de morrer gente, de gente ser assaltada dentro de transporte coletivo, mas eles informam aí que ainda não está em funcionamento efetivamente. Consoou, então, não está completamente em funcionamento, mas a gente espera que o mais rápido possível ele funcione, porque não tem mais como abrir mão disso. Não tem mais como abrir mão dessa segurança, que é imprescindível para quem anda nos ônibus, para quem anda nos carros que fazem aí esse transporte de pessoas, que são alvo, sempre, dos assaltantes. 12 horas e 10 minutos, o corpo da técnica de enfermagem Corina Maria Machado, de 50 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, em uma região de mata, próximo à Prainha, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, nesta rua que nós estamos é a Rua do Comércio, no Santa Etelvina, na zona norte aqui da capital. Nesta rua aqui, nesta residência, para ser mais específico, morava uma técnica de enfermagem. O nome dela era Maria Corina Machado Lana, ela que tinha 50 anos de idade. Ela era conhecida aqui no bairro do Santa Etelvina por receber bem as pessoas, tratar bem e ajudar, principalmente. Ela trabalhava aqui pertinho na UBS Sávio Beló, até um posto de saúde do município, onde ela prestava serviço e também na Fundação de Medicina Tropical. Era uma profissional que há anos dedicava a vida dela a salvar vidas. Trabalhava aí em dois estabelecimentos de saúde aqui, tanto do estado quanto do município. Mas a situação foi a seguinte. Na madrugada de ontem, a dona Corina, como ela era conhecida, ela foi sequestrada aqui da casa dela. Foi durante a madrugada. Ela estava dormindo com o filho dela de apenas 12 anos de idade, quando dois homens, ainda não identificados, arrombaram aqui o portão da casa e também a porta que fica ali na frente, e renderam mãe e filho. Eles foram agredidos aqui dentro da casa, foram bastante agredidos, segundo relatos do menino de 12 anos, que foi agredido, mas foi poupado, foi deixado aqui dentro. Porém, a mãe dele foi levada desmaiada pelos sequestradores. E no início da noite de ontem, o corpo da dona Corina foi encontrado em uma área de mata, na vivenda verde, no Tarumã, na zona oeste aqui da capital. De acordo com a polícia civil, a técnica de enfermagem foi estrangulada com o fio de telefone e as mãos dela, Márcia Lasmar, ainda estavam amarradas para trás e ela estava semi-nua, vestida apenas com um vestido. A polícia civil ainda não conseguiu identificar esses criminosos, mas o crime é tratado aqui pelos moradores da área, que a conheciam, a dona Corina, como uma barbaridade. Trabalhava todo dia com ela. Só vinha de repente, que a vez chegar, eu ia mudar a roupa e ia de novo. Ela trabalhava em dois postos aqui de sala? Não sei quantos postos, né, mas em Secom, aqui no... Aqui nesse... Não, aqui no... Sabe que é lote também? É lote. Aí os outros não sei, mas... Sempre ela dizia, eu estou atrasada, estou isso, assim, assim. Nunca viu ela mentir de nada? Não, não. Como era ela? É da mesma forma, sempre ela passava aqui e me via. Ô vizinho, tudo bem, tudo bem, me abraçava. Nós também conversamos com o marido, né, agora viúvo da técnica de enfermagem, sobre a situação. E ele contou o seguinte, Marcelo Azmar, falando, porque tudo é relacionado a algum motivo, né? E segundo o viúvo aqui da dona Corina, ele relatou que um dos filhos deles brigou recentemente com um outro jovem aqui do Santa Etelvina e a família desse jovem teria prometido vingança contra o filho e também contra a técnica de enfermagem e culminou aí com a morte bárbara da dona Corina, que foi brutalmente assassinada aqui na capital. Pede justiça, sim. Como se diz, a gente não quer fazer justiça com a própria irmã, vamos deixar por conta da autoridade, né, que eles fazem. E a principal autoridade é Deus, né? Porque, como se diz, a forma brutal do que matar uma mãe de família, né? Como se diz, eles são filhos também, eles têm mãe também, né? São pais, né? Deus é que vai fazer justiça também. Eu não vou tomar decisão nenhuma, como se diz, porque eu não sou sanguinária, né? Sou servo de Deus e temo muito a Deus. Eu tenho certeza que Deus está conosco, né? Para qualquer momento, para qualquer atitude, né? O velório da técnica de enfermagem está ocorrendo em uma igreja, no Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui da capital. E o enterro está marcado para as 15 horas da tarde, também desta quinta-feira. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Mas uma morte aí brutal de uma mulher aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio, Marcella Asmar. Gente, obrigada, Juscelio. Que barbaridade! Eu não consigo acreditar que isso aconteça assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero acreditar que isso tenha sido um desentendimento de rua que acabou na morte de uma pessoa. Eu não quero acreditar que existe um ser humano que é tão desprovido de amor, desprovido de qualquer tipo de moral, que vá se vingar de uma briga de rua entre moleques. porque se você está na rua brigando, você tem que se resolver com o caboclo porque você está brigando na rua. E a família de um rapaz ou de quem quer que seja, vá lá matar uma pessoa que não tem nada a ver com uma briga de menino. Briga de rua. Eu não quero crer nisso. A gente vai acompanhar esse caso, vai investigar e junto com a polícia esperar por uma resposta com relação a isso. Mas isso é uma barbaridade que aconteceu com essa senhora. É uma barbaridade que aconteceu com a Corina. Eu não quero acreditar que isso tenha sido motivo de vingança, motivado por vingança de briga de rua. Que na hora que você está com o calor da emoção, você briga e depois passa raiva. E você ir lá e matar uma pessoa, matar uma pessoa estrangulada. E a probabilidade de ter atacado ela sexualmente também é grande, porque ela estava semi-nua. Isso quem vai dizer vai ser o Instituto Médico Legal. Mas é um absurdo, viu? 12 horas e 16 minutos. O diretor está me dizendo que ia dar agora o desaparecimento de uma criança de 13 anos. Daqui a pouquinho eu vou dar esse caso. Mas a Priscila Mello está conosco ao telefone. Estava acompanhando ainda há pouco a apresentação do Marcos Neves, que é um dos suspeitos do assassinato do soldado Paulo Portilho, que desapareceu na última sexta-feira. Você está acompanhando imagens dele nesse momento. Ele foi apresentado à imprensa e a Priscila está lá agora. Priscila, me ouve. Priscila, quais são as primeiras informações... Boa tarde, Priscila. Quais são as primeiras informações que o delegado Juan Pablo, que é especializada em homicídios e sequestros, já disponibilizou para a imprensa com relação a esse caso? Olha, Marcos, 19 anos, desde que vocês estão mostrando ali o seu ouvido, ele se apresentou ontem aqui na Delegacia Geral, de 15 minutos de menos. Ele foi ouvido por mais de uma hora e meia pela polícia. O delegado Juan Valério, ele participou na execução do PM. E um outro índio, que até agora a polícia não encontrou, foi ele, o índio, que percebeu que o PM estava na área da invasão e daí ele chamou os outros traficantes, as pessoas que participaram na execução, para fazer isso com o PM. Segundo ainda o delegado, o PM foi ao local por volta das 10 da noite, ele estava com a camisa da polícia. E aí ele não entrou nem na invasão, segundo o delegado. Ele parou a moto, porque do lado da invasão tem um loteamento. Então o delegado foi ao local para ver o valor de um terreno. Foi quando o índio, que a polícia ainda está procurando, identificou que ele era da polícia, porque como ele estava com a camisa da polícia, identificou e acionou os outros assassinos para fazer isso com o PM. Hoje eles também divulgaram, na verdade ontem eles falaram que seis pessoas já tinham sido identificadas na execução do PM. Mas hoje o delegado disse que talvez amanhã eles ainda apresentem novos nomes, novas pessoas, que o número de pessoas que teria feito isso com o PM pode ter aumentado. Eles também falaram aqui, Márcia, que as pessoas que moram lá no local podem ter visto e ouvido o momento da execução do PM. Só que por medo, talvez, ninguém acionou a polícia e também ninguém tentou, digamos, salvar o PM. E ainda eles falaram, Márcia, que a área da invasão era comandada pelo João Branco. E aí tinha um líder dentro da invasão que entrava, intermediava com o João Branco junto com esses outros traficantes da área. Então é isso. Marcos Neves Serra, de 19 anos, conhecido como Tabandido, que estava foragido, ele se apresentou ontem aqui na Delegacia Geral, disse que participou do crime, ele ajudou a pegar o PM e levar para uma ribanceira para poder fazer a execução. Então a polícia, nos próximos dias, vai dizer se tem mais envolvidos, que possivelmente tem mais envolvidos nesse caso. E aí as investigações estão continuando. Márcia. Priscila, você está me ouvindo? Estou. A polícia chegou a falar alguma coisa sobre a questão do incêndio, que tem essa suspeita, que os moradores disseram ter envolvimento da polícia, se ele falou se já tem algum levantamento, se foi realmente traficante. Eles mencionaram alguma coisa, disseram alguma coisa da imprensa com relação ao incêndio? Olha, Márcia, eles confirmaram que não foi a polícia que cometeu o incêndio, mas o inquérito de investigações já foi aberto e eles têm 30 dias para fazer a investigação, mas esses dias ainda podem se estender. Mas uma investigação para saber quem realmente fez esse incêndio, começou esse incêndio, já foi aberto. É isso que eles falaram hoje aqui. Ok, Priscila Mello, muito obrigada. Você ouviu agora a Priscila Mello, nossa repórter que está lá na Delegacia Geral, onde nesse momento a equipe de investigação que apura a responsabilidade do soldado, pela morte do soldado Paulo Portilho, acabou apresentando um dos envolvidos, é o Marcos Neves, conhecido como Tabandido, e eles agora demonstram que não são só seis pessoas envolvidas, mas nove pessoas envolvidas na morte do PM Paulo Portilho, que desapareceu na última sexta-feira, supostamente que foi procurar saber o valor de um terreno nessa comunidade, e como ele estava com uma camisa que o identificava como policial militar, ele foi rendido e foi brutalmente assassinado dentro da comunidade. O corpo dele foi encontrado na última terça-feira, o que ocasionou uma revolta geral, claro, entre as pessoas que estavam lá no local, e consequentemente acabou que o incêndio foi causado destruindo doze casas e envolvendo aí os familiares que acabaram perdendo tudo. Doze horas e vinte e um minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, outras informações, logo mais às seis e quinze no nosso Jornal em Tempo. Mas agora vamos para a dica, você que está aí, vem cá comigo, vem. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. E-Makeup Hair faz seus cabelos pararem de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do E-Makeup Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E-Makeup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a E-Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige a E-Makeup Hair. E-Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. E, gente, olha só, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Makeup Hair.